Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS Taca, taca, chota no ladrão Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada Aquece essa buceta, que lava a leitada 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 MC, MR, canta fazendo as meninas vim perder a linha MR tá cantando, fazendo as meninas vim perder a linha Taca com muita força, xerequinha Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 chota no ladrão Taca, 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 chota no ladrão Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada Aquece essa buceta, que lava a leitada MC, MR, canta fazendo as meninas vim perder a linha MR tá cantando, fazendo as meninas vim perder a linha Taca com muita força, xerequinha Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS Taca, 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 taca Amém.